MK não para Eu vi o Anderson Freire falando do Audiobless Lá na rádio E agora eu tô aqui na minha sala ouvindo o repertório dele Que repertório, gente Dá vontade de deixar ele gravar CD duplo Mas é um desperdício, né? Tanta coisa linda assim, né? E ele fica assim Essa você dá pra fulano, essa você dá pra Beltrano E eu fico num egoísmo Não, essa não, essa não São todas minhas Vai gravar um CD com 20 músicas Gente, quando Deus dá, Deus dá, Deus dá Uma abundância Deus não é nem um pouquinho pão duro Deus distribui, desperta Gente, o Anderson é um abençoado É um abençoado Ele realmente tá na graça Já tem uma base pra iniciar Uma base de 16 músicas Mas é isso aí, gente Deus abençoe a todos Vamos orar pelo próximo CD Pra que o Senhor venha Continuar sendo exaltado E a gente vem continuar pregando a palavra do Senhor Do intervista Por isso leia João 15 nessa hora Controque pelo fogo uma linda história Glória de Deus o que existe é só viragem A sua vida vai além de uma imagem Enquanto você permanece no Senhor A fruto de um verdadeiro adorador Sua vida é verdadeira, verdadeira é Jesus Fica ligado que o Pai é labrador Vamos! Tchau!